Galera, bom dia! Olha só o Rio de Conta aqui, ó. Antigamente era tudo cheio de matos aqui, ó. Olha só como que foi a enchente deste ano aqui de... No final de 2023... 2022, início de 2023. Olha a situação aqui, ó. Nossa, ficou tudo limpo, ó. Olha, isso aqui era tudo cheio de matos aqui, ó. Olha só o areão que criou aqui, ó. A natureza, você vê como a natureza de Deus é, ó. Olha só que maravilha. Isso aqui ficou tudo tomado de água, ó. Olha lá, lá embaixo, lá. Olha só a distância da fazenda que tá ali. As casas, olha só, gente. Meu Deus, limpou tudo isso aqui, ó. Isso aqui era há muitos anos esse matagal tinha aqui. Você não via mais o leito do rio aqui, não. Olha só a situação ali, tá? Os meninos ali. Meu pai, olha só como ficou. Gustavinho, cuidado aí, ó, filho. Olha só, gente. Que lindo, 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 lindo. Ficou isso aqui, ó. Isso aqui ficou maravilhoso, ó. Olha só. Olha, gente. Que maravilha. Meu Deus, ó. Que maravilha de Deus, ó. Isso aqui vai ficar uma maravilha pra depois que o rio limpar aqui, a água tirar essa cuba renta aí, que tal. As pessoas vêm tomar banho aqui depois, vai ficar uma maravilha isso aqui. Bom dia, bom dia, pessoal. Bom dia, galera. Hoje estou aqui na fazenda aqui na Meira Rio, aqui no Rio de Conta. Olha só que delícia a natureza aqui, ó. Mostrar pra vocês aqui. É uma paz espiritual maravilhosa, porque você sente o cheiro da natureza. Você sente aquela paz espiritual, ó. Olha que delícia, que maravilha. Vem, ó, Gustavo. Dá um joia aí, Gustavo. Olha que maravilha. Você sai da cidade grande, né? Você vem aqui, ó. Passar férias no interior. Você tem que aproveitar esses momentos maravilhosos aqui, ó. Você não vê nada de som. Nada sonoro, assim. Só os pássaros. Olha que maravilha. O cheiro da natureza. O cheiro aqui, ó. Das relvas aqui, ó. Olha que maravilha. Estamos aqui a uns 10 quilômetros aqui da cidade, mais ou menos, ó. Só fazenda, tá vendo? Olha que maravilha de Deus. Há uns 20 anos atrás, eu morava aqui na cidade aqui. Aqui, ó. Vou mostrar aqui à frente aquela casa amarela ali, ó. Trabalho pra pegar jaca. Aí você se muda pra cidade grande, né? Por motivos financeiros. Mas nunca sai dos seus pensamentos, do seu coração, né? Onde você nasceu, né? Onde nascemos, ó. Então, isso aqui, quando eu era adolescente, andava tudo isso aqui, ó. Muito bom. Muito bom, muito bom mesmo. Olha que maravilha. Falou, falou, galera. Valeu, balu, abatade. Bom dia, bom dia, galera, ó. Estamos aqui na fazenda aqui. Aqui no município de Ubatã. Aqui, ó. Olha só. Estamos aqui na beira do Rio de Conta. Olha só que natureza, ó. Que maravilha aqui, ó. Olha só. Só o cheiro aqui da natureza aqui. O cheiro da terra, da areia molhada aqui. Gustavo, caçulo. Estamos aqui uns 10 quilômetros, mais ou menos, aqui da cidade. Olha só que paz espiritual aqui, ó. Que delícia. Fizar no chão aqui, ó. Descalço. Sentir aqui a areia nos pés aqui. A energia da terra aqui, tá vendo? É uma maravilha. Olha só. Ó o Rio, o Rio de Conta, ele tá um pouco ainda barrento ainda. Muita água ainda. Tá ainda com um pouco do vestígio da enchente, né? Que deu aqui uns 15 dias atrás. E foi, por coincidência, o ano passado teve a mesma coisa, né? Só que dessa vez a proporção de água foi maior. E atingiu algumas pessoas que moravam aí no ribeirinho aí. Devido à barragem, né? Barragem da Chesse. Ali em Giquié. Barragem das Pedras. Segundo as informações, essa... Desceram muita água, né? E essa água atingiu as pessoas que moravam aqui nas beiras do rio. Tem algumas pessoas que não tem muitas condições. Moravam na beira do rio aqui. E teve que sair, né? Devido à enchente. Mas já voltou normal. Tem um pouco de água ainda, mas... Um pouco de água, que eu quero dizer assim. Um pouco da... Vestígio da enchente, né? O rio não está normal ainda, mas... Logo, logo, volta ao normal. Valeu, galera. E aí, rapaz, vai para lá, rapaz. Não, isso aí é... É o reprodutor... Ele vai buzinar? Não, não. Ele fica doido aí, vai dar uma porrada no carro aí. É. Vai, rapaz. Vamos andar, rapaz. Para, Igor. Não vai adiantar nada, Igor. Ele não entende o que aqui é buzina. Vai lá, filho. Não dá para... Não foi isso aí, não. É, tem a mão que está aqui, não. Vai embora, rapaz. Isso, vai passear, vai. Obrigado. Vai, molinha. Vai, molrinha, não sei. Aí. Ah, não. Queira uma carro de trem, porque a água levou? Caramba, hein? Mas não, acho que... Tem um pouco alto, né? É. Ah, estamos aqui perto do vapor também, então. Vapor? Uhum. Já está aí no vapor. Será? É. Já erramos para alguém na frente. Hã? Se erramos para alguém na frente. Não, para o pé de boca ficar de frente mesmo. Não, é aqui que é o ravel, assim, aqui? É na frente. Ah, é que desceu aqui. É aquele pé de... Lá. Aí não é aqui mais, não. Não é lá, agora. É que antes era... Ixi, olha o orião que fizer. Esse cara deve estar tirando a areia aí, ó. Vamo aí, velho. A água daqui é calma, né? Nossa, levou tudo aquele negocinho no meio do rio, ó. Não era? Uhum. Vai descer ali, ó. Não era? É, aquele pé de bola. Ixi, orião que ficou ali. Olha isso aí. Ixi, isso aí vai virar um show das praias aí agora, viu? Então, vamos ver se é fundo lá, ou se é errado. Vamos descer lá para ver? Bora? Bora. E se não for fundo? Deixa o carro aqui em cima. E se não for fundo? Olha só, amor. Será que pode ir uma vez ou não for?